Salve galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Gaming, e trazendo mais um teste no Days Gone, dessa vez utilizando nosso Ryzen 5 3350G de integrado a Vega 11. Esse teste é por nosso amigo do canal, o Batatão Doce. Se você tiver algum vídeo de teste, pode deixar nos comentários que a gente vai estar trazendo aí no canal. E se você conheceu o canal agora e gostou do nosso conteúdo, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. Bom galera, mostrando aqui as configurações gráficas, a gente vai estar usando então a resolução 720p, sem limite na taxa de quadros, e o preset gráfico, todo no baixo, com a escala em 100%. Bora acompanhar como vai se sair nessa configuração. Caraca, ideia! Bom galera, eu vou continuar o teste do onde eu havia parado no Ryzen 3 200G, nessa parte aqui desses zumbis. Vou resetar os quadros aqui, e bora testar. Bom, o game está rodando bem, na casa dos 30fps, não está usando todo o potencial da Vega 11, a Vega 11 está na casa dos 80%, a 90%. Talvez até dê para subir um pouco o preset gráfico ou a resolução, porque a gente está com folga ali na nossa Vega 11, batendo 90% de uso. Olha, esse pedaço aqui já está usando mais. Tem áreas aqui que a gente chega a bater 40fps, desempenho bem parecido com a Vega 8 do Ryzen 3 200G. Tutorial pra burro. Aqui já está usando 100% da... Bom, estava usando 100% da Vega 11. O que eu tenho que fazer aqui, na verdade? O que eu tenho que fazer aqui, na verdade? O que eu tenho que fazer aqui? Aqui já está usando 100% da Vega 11. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Olha aí, ataque de beisebol! Ok. Olha, lugar fechado, galera, bate 50fps. por ser bem leve nas áreas abertas ali que cai pra 30 que acaba pesando mas na área fechada é super sossegado pode ser útil que botão que pega o bastão ué é? não, é filanterna que botão que é o bastão mano já me perdi aqui ó galera, como tá rodando muito bem no baixo eu vou subir pro médio pra gente ver como é que sai também isso nada bom nossa erra tudo mesmo vamos pôr no médio pra ver como é que sai opções gráficos pré-definições médio beleza desfoque tá desligado já um curto desfoque de movimento bom galera rodando agora então no médio caiu pra casa dos 27 fps já tá extremamente jogável eu só vou dar uma olhadinha rapidão nos controles pra eu saber como é que eu coloco essa arma corpo a corpo daí porque ah segurei seguro que aparece a arma nossa pronto nem precisei ai dá umas pauladas aqui pronto vocês são resistentes ai sai esse jogo rola também né é espaço nossa é um dark souls é um dark souls muito bom matada furtiva furtiva eita eita aqui é passão sato calma vocês aguentam a pancada hein vou te falar deixa um jeito de me curar aqui pronto rodando no médio mantém muito próximo da casa dos 30 fps dá pra jogar no médio tranquilo usando a vega 11 do Ryzen 5 eita ainda não tenho que dar um jeito de entrar na oficina do willy tá entrar no cinto ae anda logo repassei por um daqueles como é que chama a parada que os rippers constroem ciclos é quer dizer que eles estão aqui em algum lugar não eu tenho que fazer aqui a gasolina aqui mas onde que é pra eu jogar esse trem tem que subir lá em cima com galão e tudo galera eu nunca joguei o jogo então se eu me enroscar nos pedaços aqui é não não me crucifiquem viu porque eu não tenho ideia pra onde eu tô indo eu vou ouvir alguma coisa eu sou minha que tá aberto tá aberto aperto espaço pra escalar ahn dá pra subir aqui vem galão chega aí galão vamos lá espaço espaço sobe espaço sobe eita nossa senhora que isso está acima louco os bicho pula você tá louco mano isso ali será que eu solto ah espaço solta ali tá só osso e agora cara é lá em cima é no cano nossa sério meu amigo eu não tenho ideia do que eu tô fazendo o que que eu tenho que fazer aqui em cima quase que eu caí tem que fazer aqui em cima o que é isso será que tem que pôr fogo naquele trem ali tem algum amigo que fala que qual objetivo não achar um jeito de entrar na oficina se eu fosse entrar numa oficina por onde eu entraria pela porta né que coisa esse trem explode vamos tentar já tá aqui depois nós carrega o jogo salve de novo é não é nesse trocinho aí perdi o galão tem um buraco aqui senhora ah não não acredito cadê a lanterna ah cara essa lanterna tá deixa a senhora essa lanterna isso erra tudo agora eu precisaria do galão muito bem muito bem pelo menos abriu vou furar aqui que eu já tô na pindaíba isso aqui perosinha galera eu vou rodar um pouco o game no alto também pra quem tem curiosidade de saber como o game roda no alto eu testei na vega 3 vou testar na vega 11 também vou mudar aqui rapidinho opções gráficos pré-definições alta eu só vou tirar o desfoque de movimento só isso o resto tá tudo no alto do próprio preset bom rodando no alto agora galera hum acha a bomba de combustível bomba de combustível dentro do negócio aqui o que é isso aqui querosinha o que é isso nada um banheiro o que é isso aqui sucata beleza sucata hum hum ele não tinha um modo do batman de enxergar as coisas do meio se tá ligando o clique do meio mas só pra rastrear isso aqui só pra rastrear eu acho o que é isso aqui o que é isso eu nem vi o que aconteceu deve ter uma bomba de combustível tem mais coisa pra cá nossa gente esse jogo é escuro pra burra eu vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho a claridade aqui tá 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 tenso deixa eu ver se tem um gama alguma coisa só pra dar uma uma brilhada mais que brilho 5 7 deu uma melhorada hein porque tá muito escuro vou botar até no 8 esse negócio aqui 8 aí ó nossa o game é muito escuro gente eu não enxergo meu monitor aqui é é tenso beleza beleza o achou a peça hein trazia a peça opa ii sabia que isso não era uma boa ideia né até atirir como é que sai daqui como abriu o capô tá mas por onde que eu saio daqui eu nem sei por onde que eu entrei não é que não e o bala é sempre bom em nossa ótima vamos lá apontando chegando pra lá ó no alto aqui na área aberta tá mantendo a 30 também e tá usando 100% da da vega 11 tinha áreas aqui que não usava 100% então é mais interessante nossa são os caras que estão fazendo essas tatuças são símbolos mortos de um homem morto esse cara é louco dos perdidos larga seus filhos da puta você deve ser rebaixado motoqueiro pois está perdido e somos encontrados nossa eu vou fritar esses caras na dose o caminho rebaixado 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 o caminho o caminho os caras é tudo louco cobertura usar contra não que cobertura eu vou chegar explodindo os caras troca de ombro não preciso de ombro não vou chegar na 12 cadê tem gente vindo seus filhos da puta larga ele vamos os caras estão armados rebaixado pode vir vai morrer agora você tem que servir o povo eu te ajudo não eu consigo não não vamos lá levanta malditas rebaixado parecia que estavam esperando por mim caralho eu não vi nada e aí estavam em cima de mim ok meu braço não olha pra isso a porra do meu braço sério não olha pra isso não olha pra isso não olha pra isso sobe na moto vamos embora cara esse jogo é bom meu deus do céu preciso arrumar um tempo pra jogar ele caraca por isso que todo mundo tava falando desse jogo merda achei que não iam chegar e aí porque eu não espero aqui fora enquanto eu vejo se a área tá linda meio fodendo tem uma cama me chamando dormiu uns dois anos pra curar tudo não deixamos jura não tem muita coisa pra roubar deixa eu me encostar aqui graças a deus eu vou sair buscar minha moto e arranjar algo pro seu braço você vai ficar bem pois é beleza eu vou até aquele posto avançado da nero devem ter curativos limpos não deixa minha moto lá não não eu vou a pé enquanto ainda tem luz é eu tenho um pouco de munição no baú do lado da porta valeu caraca um pouco o cara tem terceira guerra mundial na caixa beleza valeu isso que é apego na escopeta bom galera aproveitar que terminou deixa eu gravar pra eu poder continuar depois quando eu precisar salvar o jogo e novos dados salvar beleza bom galera esse então foi nosso teste aí na vega 11 como a gente viu usar o preset baixo tem áreas que não usa 100% da vega 11 então é mais interessante jogar no médio ou no alto que nessas áreas acaba utilizando 100% você consegue ter uma qualidade gráfica melhor ele mantém os 30 bem próximo dos 30 fps mesmo no alto então recomendo usar o preset alto pra jogar aí com a sua vega 11 o days gone compensa muito mais que jogar com tudo no baixo entendeu então espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o joinha deixa o like isso ajuda bastante a fortalecer o nosso canal se você já tinha o que de teste deixa nos comentários que a gente vai estar trazendo assim que possível e é isso aí pessoal se você não for inscrito no canal se inscreva pra não perder mais nenhum técnico valeu a todos que assistiram falou tchau tchau e até o próximo vídeo valeu galera falou tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma